Olá a todos os carecas em casa, hoje o Reino Unido provou a saída da União Europeia com 52% dos britânicos a votarem sim no referendo. O Primeiro-Ministro David Cameron garantiu que por enquanto não existirão mudanças apesar da Escócia e Irlanda do Norte terem votado pela permanência na União. Londres enfrentará agora novas diretrizes para concluir a saída da União Europeia. Também nós vamos continuar a acompanhar os envolvimentos em direto a partir da capital britânica. Adeus, carecas!